11h40 no primeiro tempo Barreira de Clamete, que decida chegar mais pra trás Partiu de Abri, bateu Raul, olha o gol Baio o ganhou Baio o ganho Blastgimiro no meio, Alvante e cinquenta Agora bateu no Andrade E aí bateu Raul que não teve tempo de jogar Vai na vantagem, o time italiano com a terra em cima do Flamengo Reparei Flamengo com a bola só de Andrade E marca o goleiro Raul A bola passou, entra a terra de Patá Só que o goleiro dentro da equipe que tem jogadores que me viram Com o 4º rodãozinho, mas caixa em todo o contra-ataque da gente Olha a Gínero, que é o Gínero, que é o Gínero, que é o Gínero A Gínero, que é o Gínero, que é o Gínero, que é o Gínero, que é o Gínero A Gínero, Gínero A Gínero, número 10 A jogada toda de Júnior e Júnior César A bola bateu em Furino A Gínero, Patricone, que é a esquerda Passou com o Gínero, não deu pra Bozir Um para o Gínero Um para a jogante, um para o Gínero 50 minutos do primeiro tempo Olha aí A bola passa por Gínero, passa por Gínero e vai pra Rui E mais, permite o corte por trás Gentili A enfiada de bola pra Boni É que o juiz da posição legal, ele bate Gol Boni Boni Ao 16 e 20 O Flamengo inteiro olha pro Bandeirinha Eu tenho minhas dúvidas no lance Boni Barre, Barre, Barre